E ontem teve a segunda audiência pública distrital para o novo plano diretor daqui da capital. Essa foi realizada em Canasjeiras, região norte da ilha. O objetivo é que cada distrito tenha as demandas atendidas de acordo com cada particularidade. O encontro foi na Escola Básica Municipal Osmar Cunha. A próxima reunião está marcada para o dia 4 de julho, segunda-feira, em São João do Rio Vermelho, que é o Rio Vermelho, que é a região do norte da ilha também.